Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan. E bem galera, nesse vídeo de hoje eu vou comentar sobre o novo bloco de areia que vai ser adicionado ao Minecraft muito em breve. Sim pessoal, vimos um pouco dela durante o anúncio do novo sistema de arqueologia do Minecraft. Então basicamente seria através desse novo bloco de areia que poderemos exercer o novo sistema de arqueologia aqui no Minecraft. Como vocês podem ver na tela, o novo bloco de areia que tem até um trocadilho no Twitter que o pessoal comentou assim. Sus Sen, que seria areia suspeita em português, como se fosse uma areia impostora, fazendo referência àquele jogo Among Us. Um funcionário de Mojang chamado Jay até interagiu comentando Sus. Então sim pessoal, esse aí é o novo bloco de areia, mas ressalta o seguinte. A princípio, o sistema de arqueologia vai chegar somente para o deserto, especificamente no templo da pirâmide. Porém, com o passar do tempo, ele também vai ser adicionado para mais biomas. Não sabemos quais serão ainda, porém irá sim chegar para outras resiões do jogo também. E realmente não seria muito legal se esse recurso chegasse apenas para o deserto ou somente para o templo da pirâmide. Então ele sendo implementado para mais biomas faz mais sentido. Mas como é que se trata de um primeiro snapshot e uma primeira versão beta que vai chegar na semana que vem, então tudo bem, é máximo para teste mesmo. E conforme o sistema for sendo melhorado, aprimorado, aí sim deverá chegar para mais biomas. E outra curiosidade é que quando esse recurso foi anunciado, ainda em 2020, para quem não se lembra, foi durante a Caves and Cliffs. Cara, na ocasião, havia um vídeo que mostrava um personagem utilizando uma escova para limpar alguns blocos, sendo que não era um deserto, eu acho que era um bioma da selva, se não me engano. Então é só para vocês terem uma ideia, realmente esse recurso não vai ficar somente no deserto para quem pensou nisso, mas biomas também poderão ser trabalhados arqueologia. E sendo bem sincero, pessoal, eu acho que esse recurso de arqueologia já está bem adiantado. Não só pelo tempo, desde 2020, mas pelo que já foi mostrado naquela época, sendo trabalhado já, parece que nós limpamos o bloco, já temos os vasos e potes prontos. Eu acho que realmente esse recurso vai ser lançado muito em breve e quase que finalizado. Talvez o grande ponto aqui sejam os desenvolvedores esperando o nosso feedback do que a gente achou desse sistema de arqueologia. Ainda não sabemos quais serão os loots exatamente. A princípio tem um novo fragmento de cerâmica que vai dar para criar os potes, mas provavelmente serão itens mais raros também que servirão para a gente conseguir coletá-los quando a gente for usar a escova para limpar os blocos. Mas bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Será que esse novo bloco de areia será coletável? E também fico pensando que nos outros biomas, futuramente, quando for implementado para eles também, será que também vão ter esses blocos suspeitos? Tipo um bloco de grama, mas com uma textura um pouquinho diferente, bem similar a essa areia suspeita também. Será que a grama de cada bioma também vai ter uma variação diferente, como se fosse mais velha, mais quebradiça? Bem, galera, eu acho que isso deve sim acontecer. Mas enquanto isso, enquanto a versão snapshot ou versão beta não chega, só que o que podemos fazer é esperar ansiosamente. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal para receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou! Tchau!